Convido e concedo a palavra ao nobre deputado Mendonça Filho. Falará pela liderança do DEM. Vossa Excelência, deputado Mendonça Filho, dispõe de cinco minutos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu subo nesta manhã de quinta-feira à tribuna, é mais uma vez para demonstrar minha grande preocupação com relação ao rumo que o país está tomando. O quadro que a gente pode acompanhar pela imprensa é realmente cada vez pior, porque o Brasil está uma verdadeira bagunça. A situação em São Paulo é para lá de crítica. Ontem, a população da capital do maior estado do país ficou literalmente sem poder se deslocar, sem poder se movimentar para o trabalho, para a faculdade, para a escola. Uma greve que tomou conta de São Paulo e que demonstra claramente o clima de instabilidade social, o clima de tensão existente hoje na realidade brasileira. Há poucos dias, nós assistimos, há pouco mais de uma semana, na capital pernambucana, cidade do Recife, e várias cidades pernambucanas, depois de uma greve de 24 horas da polícia militar daquele estado, o meu estado, Pernambuco, uma situação caótica, literalmente caótica. A polícia é em greve, a população, a mercê dos vândalos e dos marginais. Vândalos que invadiram o comércio em várias partes da cidade do Recife e várias cidades da região metropolitana da capital do meu estado, Pernambuco. E isso dentro de um contexto de absoluta e total omissão por parte do governo federal. Até porque o quadro econômico, ele se agrava a cada dia, a inflação está sempre inclinando para cima, batendo o teto da meta, 6,5%, e incomodando o povo naquilo que diz respeito a alimentos, situando-se na casa dos 9%. Crescimento do Brasil cada vez menor, medíocre, em comparação com qualquer país da América do Sul, à exceção naturalmente dos bolivarianos, Venezuela e Argentina, e comparando-se também com os emergentes, os países em estágio semelhante de desenvolvimento ao Brasil. Enquanto isso, a gente assiste aí a presidente Dilma cuidando da articulação política, como fez ontem, numa reunião com a cúpula do PTB, Ginha Gelo, senador Fernando Collor, para assegurar apoio à sua reeleição. Para que a presidente Dilma quer se candidatar à reeleição? Se o Brasil está, literalmente, sem rumo, sem direção, sob o seu comando, sob o seu governo. Eu, sinceramente, não entendo, presidente. E aí, toda essa insatisfação popular vai significar, daqui a poucos meses, a resposta que o povo brasileiro dará nas urnas, porque ela não será reeleita. Está claro, cada vez mais claro, o quadro de insatisfação social e política no seio da sociedade brasileira. O que o governo tem feito é absolutamente nada. Passivo diante da insegurança, passivo diante do tráfico de drogas, passivo diante dos problemas relativos a transporte público em todas as grandes cidades e capitais brasileiras, passivo diante do caos relacionado à área de saúde, passivo diante de um quadro educacional também que coloca o Brasil na rabeira do mundo em termos de avanço na área educacional. E passivo, para finalizar, diante dos casos notórios de acusação de corrupção envolvendo principalmente a Petrobras. Hoje, o Estado de São Paulo traz uma notícia dando conta de que a Polícia Federal, um minuto para concluir, presidente, que a Polícia Federal aponta a organização criminosa na Petrobras como uma constatação de que toda aquela operação que envolveu a compra de Passadena foi um desastre. Governo, há 30 dias, através da sua bancada e de seus representantes, bloqueando, impedindo a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito encarregada de apurar Câmara e Senado as denúncias envolvendo a Petrobras. Então, aquele discurso da presidente Dilma de que não toleraria o mal feito era apenas mais uma fala ao vento. Era mais uma intenção de campanha, porque, efetivamente, o que se vê hoje é o Brasil cada vez mais caótico, o Brasil cada vez mais confuso, a bagunça tomando conta do país, infelizmente, com grande e grave tensão social. Essa é a minha preocupação que eu quero externar o plenário nessa casa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.